Você conhece Akris, o novo jogo de fazenda que está sendo lançado hoje? Esse jogo está sendo criado pela Jimson Games, empresa Indie. No jogo você tem que gerenciar a sua fazenda para atender a demanda das empresas. O diferencial desse jogo está na sua forma de gerenciar a sua fazenda. Você pode ir comprando terrenos e criando uma plantação gigantesca. No começo do jogo você tem que fazer tudo na mão, mas aos poucos você vai automatizando várias etapas do plantio. Você não só pode gerenciar a sua fazenda, como também pode mudar qualquer estrutura de lugar, deixando a fazenda com a sua cara. Cada trator que você comprar no jogo você precisará ter uma garagem para colocá-lo. O trator só pode fazer uma tarefa por vez, mas você pode usá-lo para várias funções sem precisar mudar de equipamento ou comprar um trator diferente. As mecânicas do jogo são bem simples, mas ele também tem uma progressão bem agradável e um visual bonito de se ver. O jogo tem uma versão demo na Steam, então se você estiver interessado, vá lá dar uma olhada. A sua data de lançamento está prevista para hoje, ele tem suporte a legendas portuguesas do Brasil e o seu preço ainda está sendo definido pelo desenvolvedor.